A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai Vai terminar comigo essa boca você não beija mais Vai, vai, vai Vai ficar daquele jeito e você não vai me ter mais Vai terminar comigo vai Vai terminar comigo vai Vai terminar comigo vai Vai terminar comigo vai Diz na minha cara que não me quer mais E quando pensa em mim o coração dói, dói, dói Fica me chateando nas redes sociais Quer terminar comigo sei que você não é capaz Sabe por que meu beijo é gostoso Gostar da minha pegada Sei que por mim você é tarada Você é tarada Vai, vai, vai Vai terminar comigo essa boca você não beija mais Vai, vai, vai Vai ficar daquele jeito e você não vai me ter mais Vai, vai, vai Vai terminar comigo essa boca você não beija mais Vai, vai, vai Vai ficar daquele jeito e você não vai me ter mais Vai terminar comigo vai Vai, vai Vai terminar comigo vai Vai terminar comigo vai Vai terminar comigo vai